Como é que é o código da Prozis? Como é que é o código da Prozis? Tem que acabar com isto, não é? Tem que acabar com isto para o resto da minha vida. Está bem, está bem. Porquê que o Marco não está a falar? Vai haver piadas sobre TikTok e Prozis, não é? É o que vai haver. É o que dá a ter pessoas com graça. Porquê que o Marco não está a falar? Estás a queimar um bocadinho e eu estava aqui a resolver a minha coisa. Estás a picar um bocadinho. Baixa aí um bocadinho o teu microfone. É o meu microfone, sim senhora. Entra um genérico com alegria que eu baixe o microfone. Estás a deixar a dar outra vez? Não, mas estou a ler a minha primeira vez. É exclusivo, é exclusivo. Ok, olá, olá, olá pessoas. Eu estou só aqui para baixar o volume do meu microfone por um mundo. E desliga os browsers que tens abertos também. Calma, calma. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Sou muito homem nesta hora. Entrada, entrada, baixar o volume. Está a baixar, não está? Está a baixar, não está? Está a baixar, já baixo. Ok, agora. Vou... Está tudo fechado. Portanto, olá, olá pessoas. Vindos a mais uma emissão. Beleza. O formato Maluco Beleza Reinventado para esta fase em que nós estamos, ou estávamos. Eu não sei se estamos ou estávamos, não sei. Estamos ainda confinados? Já não estamos. Oficialmente estamos ou não estamos? Não sei, não sei. Quem nos vai ajudar a responder a estas perguntas são os nossos dois convidados. Uma salva de palmas para eles. Eles aí estão. Oi, a Cátia Domingues. Oi, a Rodrigo Domingues. Oi, a Rodrigo Domingues. Finalmente, finalmente. Finalmente. Ora bem. Isto agora as pessoas, se calhar, estão com muita expectativa. Não sei. Bom. Não. Sim. Esperaram. Peço desculpa de estar a comer. Eu estou realmente na minha hora do lanche. E estou a comer... O que é que estás a comer? Nada disto é da Prozis, ok? Não venham já comigo. Ok. Nem sequer levou a manteiga de amendoim da Prozis, que se por acaso quiserem comprar, há 10% de conto com o cupão nas 10. É ótimo. Tu vais ser a acionista da TVI. É espetacular. Pode acontecer. Pode acontecer. Se a Prozis adquirir parte da TVI, há uma parte da TVI, eu tenho um parafuso. Tenho um parafuso da TVI. Tenho até um parafuso. Ora bem. Deixem-me só aqui enquadrar as pessoas. Olá Marco e olá Catarina também. Estes nossos dois convidados, a Cátia e o Rodrigo, já é a terceira vez que estamos para fazer isto. E a terceira foi de vez. As duas anteriores, nós não conseguimos fazer com que eles entrassem na emissão. E hoje, finalmente, estamos em condições para os ter aqui. Quem é a Cátia e quem é o Rodrigo? Ora bem. O Rodrigo Serraia vocês já ouviram aí, porque ele já está a aparecer na televisão Boé da Vezes. Boé da Vezes já é um gajo da televisão. Não é? Começou na rádio. Não sei se começaste mesmo na rádio, se começaste a fazer outras coisas noutros sítios. É ok. Ele é um homem da RFM, produtor, radialista. E a Cátia, também já começa assim, Paula, não sei se já apareceste ou não no programa que tu coescreves, como a data de malta, mas tu és, acima de tudo, guionista ou argumentista e estás num dos programas, se não o programa com o maior sucesso atualmente na televisão portuguesa, que é o Isto É Gozar Com Quem Trabalha, com o Ricardo Aruz Pereira. Portanto, fiz bem as apresentações. Exatamente. É isso? É, não é? Sim. Ok, ok. Portanto, era para ter acontecido, está a acontecer agora, estamos a gravar isto à tarde, porque, já agora, outra explicação, muito rapidamente, nós estamos de castigo pelo YouTube, o YouTube não nos permite fazer direitos, porque nós nos portámos mal, segundo eles, pusemos umas imagens que não devíamos ter posto e estamos sob castigo também, porque não podemos dizer palavras que apelem à depressão, como... Porto! As palavras. É por isso que mudámos o nome deste programa, ou deste espaço. A gente chamávamos Coora é a Beleza e agora chamamos a Vida é a Beleza. Pode ser que assim eles gostem de nós e voltemos a estar capazes de fazer direitos... Não podemos dizer o que é UNAS, desculpa. Epá, não podemos dizer palavras... O Marco pode explicar melhor do que eu, porque ele é que me mandou um clipezinho da imprensa que explicava basicamente as novas diretrizes do YouTube. Não, basicamente há umas diretrizes de... Portanto, o YouTube não promove conteúdo sensível, ou seja, sempre que falares de coisas que tenham a ver com o contrário da vida... Ou... Não tenham a ver com o contrário da vida? É, não podes dizer a palavra! Ou seja, tudo o que seja filosofia e coisas assim não podemos... Existencialismo! Existencialismo! Não tens espaço dentro! Não, não, pode... Mais ou menos, a questão é... Não podes... Só existencialismo positivo! A questão aqui é que o YouTube tem uma premissa em que só promove, por uma questão daquela questão da publicidade, etc. só promove conteúdo original e upbeat, ou seja, com um bom feeling, de forma aos patrocinadores poderem promover. Portanto, tudo o que tenha a ver com política extremada, não é fixe. Portanto, assuntos sensíveis no geral. E a situação que estamos a viver hoje em dia é uma situação sensível. E durante um largo espaço de tempo... Ok, então o que estás a dizer é que o canal do Chega vai abaixo. É porque, sabe, ele tem imensas visualizações. É possível, é possível. Ah, vai abaixo! Não, não vai abaixo. A questão é que não é promovido. E acontece que o que estava a acontecer com o assunto do momento, eles estavam a tirar a monetização de todos os vídeos que falavam deste assunto, para as pessoas não se aproveitarem, não é? E então nós... A nossa teoria é que nós descemos muito no ranking do algoritmo do YouTube porque as últimas emissões foram só a falar desse assunto, não é? Ou falámos muito sobre esse assunto. E então, portanto, a teoria é esta. Mas até nem fomos muito negativos. A senha é que o próprio título... Nós, como tínhamos o nosso título, a palavra começa com Quan e acaba em Erentena, eles não... E como agora o YouTube tem menos pessoas a trabalhar, ou pelo menos tinha, é tudo muito automatizado. O próprio algoritmo deteta estas palavras e... Oi! Entende? Não há pessoas a checarem se de facto o conteúdo é depressivo ou não. Bom, ok. Mas não vamos falar mais sobre isto. Está explicado? Temos dois convidados absolutamente extraordinários e que sobem muita expectativa porque é a terceira vez que eles estão para entrar. Portanto, se isto não for espetacular... Não sei, meu. Isto agora... Eu não preparei nenhum número. Não sei se o Rodrigo te preparou. Te preparaste algum número? Não, não. Eu estava a contar contigo. Pá! Vocês tiveram duas semanas para isto. Oh, Cátia e Rodrigo. Umas semanas. Duas semanas em casa e não há nada, não há um musical, não há um... Há um pirilampo mágico que tenho aqui à mão. Não sei se interessa. Não. Pirilampo mágico? Já. Já não têm a fitinha? Já não fazem com a fitinha. E agora são todos de piladinho, já viste? Parece um peso de caramba. Ah! Pois é. Isso não fica bem nos cockpits. Lembram-se quando as pessoas metiam os pirilampos nos cockpits dos carros? Porque era muito ir. Era, era, era. Já não está a loir. Rodrigo. Ah, mas isso parece uma cena... Não sei se posso dizer essa palavra, mas cá vai. Parece um brinquedo sexual. Mas é que parece mesmo. Eu já vi coisas vendidas na Vibrolândia, que é um site que já foi nosso patrocinador, é pá, que tinham exatamente esse formato. Pronto. E até eram menos assustadoras, porque isso até é um bocadinho assustador. Está a olhar para mim. Pois é. Está com o ar que está a julgar. Está um ar que está a julgar ao mesmo tempo que usas, não é? Exatamente. Ok. Outra vez, meu moroto? Outra vez agarrado a isto? Sim. Eu ia dizer que não tinha justificação para ter aqui o pirilampo e vocês acabaram de me enterrar, digamos assim. Exatamente. Será que isso é mesmo um pirilampo? Ou tu pudeste ter os olhos já para disfarçar. Já para disfarçar. Por acaso isso é de ter uma explicação qualquer. Tipo aquelas novas regras dos brinquedos. Tipo que os pós-pudos põem na boca. Os outros pirilampos eram muito felpudos, não eram? Aquilo era felpudo, não era? Era. Era. Tinha muito ácaro. Tinha muito ácaro. Tinha problemas para quem tinha alergias. Peço desculpa a todas as conversas para o pirilampo. Peço desculpa isto. É para ser um possível. Não. Até porque é para uma boa causa. Exatamente. Até porque é para uma boa causa. Vai lá. Foi o que tinhas mais à mão. Se estivesse a trazer à mão, eu nem queria pensar o que é que tens aí mais à mão. Portanto, felizmente era um pirilampo. O que é isso? Eu tenho sempre aqui papel celofane. Não me perguntes, pois a minha casa está ao caos. Só, Rodrigo. É que nada está a abenar a teu favor. Há um pirilampo. Exato. É que essas duas coisas juntas são muito suspeitas. Está bizarro. Cátia, o que é que tu tens aí à mão? Olha, eu vou te explicar. Eu estou numa casa que não é minha. Portanto, eu posso instalar coisas por causa de uma casa alheia. Abre gavetas, por favor. Há aqui uma máscara. Ok. Que agora vamos ter que começar a usar. Portanto, isto também pode ser um momento didático. Exatamente. Temos que começar a usar em transportes públicos e tudo mais. Não sei se vocês já encomendaram. Eu, por acaso, hoje comecei o dia a encomendar máscaras sociais. Não sei se vocês já compraram as outras. Já têm ou não? Eu, por acaso, tive a sorte. Eu ainda não tenho. Quer dizer, tenho máscaras que a minha mulher fez. A minha mulher fez duas máscaras. E temos aqui máscaras de pano. Bem fixe. Vou buscar. Eu vou buscar a minha. Para vocês verem. Vai lá. Não está a certificar. Ela vende para fora? Não. Não. Não vende para fora. Não vende para fora. Já vou buscar. Mas, pá, obviamente que vou comprar, não é? Por exemplo, quinta-feira vou ao cabeleireiro. Vou com o meu puto mais velho. E vamos ter que levar máscaras. Portanto, vai acontecer. Mas tu não precisas bem, não é? Agora sim. Eu acho que só investir aquilo desnecessariamente. Porque não precisas mais ir ao cabeleireiro. O volume do cabelo está ótimo. O teu cabelo está ótimo. Está ótimo. Ah! Ah! Eu por momentos pensei que estavas a falar com o Rui antigo. Com o antigo Rui. Não. Este novo Rui tem cabelo. Eu agora já posso ir ao cabeleireiro. Sim. Fazer uma coisa que se chama... Como é que é que vocês que têm cabelo usavam? E eu agora também o que é? Penteados. Fazer penteados. Fazer penteados. Cortar o cabelo mesmo? Cortar o cabelo mesmo. Cortar o cabelo. Exatamente. Porque parte disso cresce, não é? Pois é. Agora é porque estás a aproveitar, não é? Justamente. Agora vou fazer loucuras com o cabelo. Vou fazer loucuras. Tudo. Tudo o que puder fazer, faço. Imagina. Fazer trancinhas. E depois, tipo, ser acusado da apropriação corporal. Mentido. Isso ainda existe? Já não existe, mas não. Já não se faz essas coisas. Existe. Claro, claro que existe. Então o Rodrigo tem que ter essa camisa, porque essa camisa é muito afro. Essa camisa é muito afro, Rodrigo. Agora mesmo porque as pessoas vão viajar menos, não é? Vão viajar menos. Exato. Mas eu lembro-me das viagens de finalistas. Exato. Nas viagens de finalistas, pá, toda a gente tinha que fazer tranças. Toda a gente tinha que ir com tranças. E aquilo é horrível e custa muito a fazer. Pois é. Não dói, não dói. Aquilo não tem nada bom aspecto. Dói. Ora bem. Também é que nós começámos a falar de pirilampos, estamos a falar de tranças, pelo meio... Epá, isto é o... Pronto. É a Tertúlia, não é? Estamos aqui no Forró ao Bodó, na Tertúlia. Vamos dar aqui um bocadinho de norte a isto, porque há pessoas que estão a ver isto e não estão bem a ver quem é a Cátia. Eu peço desculpa, Cátia, mas eu tenho que te apresentar bem... Não tem mal nenhum, por favor de Deus. E eu... Aliás, nós começámos isto antes de entrarmos aqui no... Estávamos a preparar a emissão. E tu disseste... Olá, Rodrigo. É a única pessoa que eu conheço. E estavas a pedir aos outros três... Ou seja, eu, o Marco e a Cátia... E agora vão-me vingar, não é? Portanto, eu gostaria, Cátia, que tu te apresentasses ao nosso público. Porque eu confesso que eu próprio também não... Só tomei conhecimento da tua existência. Agora com o... Agora com o... Isto é gozar com quem trabalha. E tu, de certeza, queres uma pessoa interessante, importante e talentosa para trabalhares ao lado do rap, porque ele não escolhe pessoas aleatoriamente em Alcalhas. Portanto, eu queria que me falasse um bocadinho, se me permites, do teu background e quem tu és e como é que tu vieste parar ao programa do Ricardo? Olha, queres... Mas queres que conteste do princípio? Tipo, onde é que nasci? Onde é que passei em Alcalha? Onde tu achas? Onde tu achas? Até... É porque tenho uma vida muito interessante. Então, se tens... Que evite-me! Bora lá! Uma entrevista de vida! Então, mas pode ser! Bora lá! Então... Em termos... Portanto, eu venho de um sítio chamado Alcolombau, que tem para aí 30 pessoas e fica ali um bocadinho chamado. Ok. Eu acho que a nossa conversa vai ser só sobre esse sítio. 30 pessoas! Exato! Sobre Alcolombau! 30 pessoas! Aliás, Alcolombau... Tipo, ninguém vai para Alcolombau. As pessoas passam por Alcolombau. Ninguém para lá, efetivamente. E onde fica Alcolombau? Fica a caminho... Estás falando aqui é de Rugem? É a caminho de Sintra para a Ericeira. Aquele caminho da Nacional Antiga. Ok. O que tinha de fazer? Pronto! Fica aí! E aquilo é mesmo muito pequenino. Tem para aí 30 casas. Mas tem espaço suficiente para ainda haver Alcolombau de cima e Alcolombau de baixo. Alcolombau. Que é o chafariz. Que tudo limita. Tens o café. Tens a tasca do Zé Borralho. Sim. O café central. É o café central. É o café central. Sim, que é a tasca do Zé Borralho. Pronto. 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 E havia as competições do Terjean de Paloça? Do Alpombau de cima contra o Alpombau de baixo? Não. Não é Alpombau. Primeiro dizes bem. Não começas a enganar. Não é Alpombau? Alcolombau. Alcolombau. Exatamente. Ah, tem a ver com pombos. Não tem? A terra dos pombos. Tem sim, senhor. Sim. É! Viste como é? Bom, não é bem certo. Mas sim. Em princípio, há lá uma quinta grande. Deve ser a única pessoa rica na zona. Que é a Quinta de Santa Colomba. E pronto. Exatamente. É essa a localidade. É muito interessante. E portanto, eu vim daí. E pronto. E depois vim para Lisboa, estudei, tirei cursos, li coisas. E só... Ou seja, eu sou publicitária. Ok. Não andei publicidade há muitos anos. E depois comecei a escrever umas coisas... Era copy? Era copy. Exato. Fiz aquele percurso que muitos argumentistas fazem de copy para argumentista. Depois comecei a escrever umas coisas para as PR. E fiz algumas coisas no canal aqui. Escrevi ao inferno e tinha lá umas fabricas. E basicamente é isso. E depois o Ricardo... Pronto. Lembrou-se de mim. Curtiu de ti. Já. Ele curtiu de ti. Sim. Acho que gostava de... Curtiu de mim. Acho que gostava das coisas que fazia. Pelo menos quero acreditar que sim. E pronto. E depois fomos... Ou seja, o convite surgiu. Primeiro fomos para a TVI. Agora estamos na SIC. E depois entretanto também surgiu o convite para o 5 à meia-noite. Que é o outro trabalho que acumulo agora. E que estou... Sou guionista do 5 também. E... Isso eu desconhecia. Não fazia ideia. Portanto estás em duas frentes do humor. Sim. Parabéns. Muito fixe. Muito fixe. Peço desculpa. Isto foi uma pequena provocação. Mas eu de facto não sabia. Não estava bem a par. Mas tu és como que uma cara emergente aí do humor. Uma cara feminina do humor. E não é ser sexista. Mas tu sabes tão bem como eu. Que não há assim tanta gente do sexo feminino. Com o devido destaque na nossa cena. E vocês são muito bem vindas. Venham cada vez mais. Porque há muita mulher com graça. E felizmente cada vez mais. Tão rápido. Isso... Eu não... Isso do devido destaque eu tenho... Ou seja, sim. Obviamente é um mundo estatisticamente masculinizado. Não é? Isso é inegável. Mas eu às vezes... Enquanto... Porque muitas vezes fazem essa pergunta. Tipo, a seguir quais são os limites do humor. E o que é que é ser mulher no humor. Exato. E eu acho que isso... Eu acho que isso... Eu acho que iam fazer outra pergunta aqui. Quais são os limites... Eu suspeito que façam esta pergunta daqui a uns anos. Qual é o limite nas mulheres do humor? Isso é que tem que juntar as duas. Exato. Qual é o limite das mulheres do humor? Um dia isso vai... Mas acho que isso geralmente promove uma certa vitimização das mulheres. Como se... E acho que... Que é uma questão de trabalho e é uma questão de... Eu não sei se me estou a fazer bem entender. Acho que é uma questão de trabalharmos mais. Eu acho que hoje em dia é. Eu acho que hoje em dia é sem dúvida. Não descategorizarmos tanto. É. Não descategorizarmos tanto. Porque acho que às vezes nós temos um bocadinho a tendência de nos metermos assim em caixinhas e fazer muitas coisas de mulheres e... Sempre com esse rótulo de mulheres. E acho que isso faz... Contribui mais para o problema do que para a solução. Não é? Tipo, não só no humor. Tipo, como noutras coisas. Como por exemplo, sei lá, os mulheres... Os prémios das mulheres empresárias. Não é? Como se estivesse a dizer dos empresários. Mulheres e homens. Acho que às vezes nós fazemos essas categorizações porque achamos que ajuda ao problema. Mas é irónico, não é? Porque acho que a intenção é exatamente essa. É promover. É dar destaque. Mas achas que faz o oposto? É interessante essa visão. Eu acho que hoje em dia eu acho que faz. A Cátia tem razão, no meu entender. Também acho. Isto faz sentido. Hoje em dia não faz sentido haver essa catalogu... Não sei dizer a palavra. Não sei o que é. Do humor feminino. Não há um humor final. Há um humor ponto final. Exato. Mas há uns anos era necessário à força. Porque de facto havia uma pressão social. As mulheres... Não é preciso recuar muito tempo. Há 20 anos as mulheres não tinham muita voz ativa porque os homens não lhes davam essa voz. Hoje em dia não é porque nós não lhes dámos essa voz. Existe a internet. Existe hoje em dia uma mulher que queira ter graça e que se queira mostrar. É pá. Basta trabalhar. Até é que também ser um bocadinho inventiva e fugir lá está da tal categorização e compartimentação... Não sei dizer palavras. Compartimentalizar. Compartimentalizar. Porque é que eu quero dizer palavras difíceis? Pois eu acho que... Continua a queimar um bocadinho. Baixa-se a mão um bocadinho. Se calhar de... Eu acho que isto é um problema também porque acho que pode provocar uma certa desresponsabilização de grupos de... Eu não falo só isto no humor. Falo isto no geral de empresas, de grupos. Há uma responsabilização porque é tipo ah, elas têm tipo as noites delas ou elas têm tipo as categorias delas. E então tipo acabam por se calhar. Não houver alguma pressão para incluir mulheres no exercício. Porque já existe... Elas já estão aqui. Já têm grupos de mulheres. Já têm os... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu só espero que haja um dia em que não seja necessário haver o dia da mulher. Nem coisas alusivas só à mulher. Porque senão também tinha que haver o dia do homem, não é? No dia em que isso deixar de ser necessário... Olha, pelo menos está-me a ligar. Querem que me tenha outra voz? Pode ser. Lindo, lindo. Pode ser. Há o dia do homem em novembro. Há o dia do homem em novembro. Há o dia do homem em novembro. Agora não sei... O quê, o quê? Onde é que é? Há o dia do homem em novembro. Há o dia do homem em novembro. Mas ninguém liga, Rodrigo. Ninguém liga. Pois sim. Ninguém liga ao dia do homem. Ninguém liga. Como é que é, mena? Olha, em portanto vou gravar um maluco, beleza. Desculpa. Estás em directo, se quiseres dar ou lá o Unas. Como é que é a vossa Unas? Manda-nos um beijinho. Um beijinho. Olha, Cátia, se for importante... Está, está. Está, está. Está, está. Isso, é isso. Ou então vá, puxámos aí o microfone e pronto. Mas pronto. Ok, ok, ok. Ia perguntar ao Rodrigo, e agora direcionando aqui a conversa para o Rodrigo, e daqui a pouco já vamos responder às perguntas dos nossos patronos que nos fizeram através do patreon.com barra malucobeleza podcast, a nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Continuamos a ter novos patronos. Ainda há pouco recebi aqui a notificação que temos uma nova patrona. Aliás, um novo patrono que é o... Não, uma nova patrona que é a Beatriz Pereira. Muito obrigado, Beatriz, por seres patrona malucobeleza. E também temos perguntas que vêm através do chat. Os patronos e aderentes do canal estão a assistir isto em directo e podem interagir connosco em directo. Confirmas? A Catarina, está a acontecer a interação? Confirmo, confirmo. Está a acontecer a interação. Eu queria... E nós temos que recuperar as perguntas que vêm de trás das outras duas vezes que os nossos convidados... Sim, sim, sim. Ok, ok, ok. Rodrigo, deixa-me dizer-te isto. Eu ainda não ouvi o teu programa novo na RTP, mas a premissa parece-me super interessante e... Mas ninguém me há do que tu para falares que é aqui uma reinvenção e aqui uma adaptação, mais uma vez, que os órgãos de comunicação convencionais estão a adaptar-se a esta realidade em que estamos todos mais... Eu não sei. Ainda não responderá a minha pergunta se estamos ou não confinados. Eu não sei se oficialmente ainda estamos de quarentena. Já não sei se isto é oficialmente de quarentena. Eu acho que não. A vida. Portugal, o país. Não, a questão, sim. Ou seja, continuamos. Sempre que for possível, temos que estar em casa. Mas já podemos sair à rua. Não podemos fazer ajuntamentos. Não é conciliado fazer ajuntamentos. E é isso. O uso de máscaras nos supermercados. Nos respostos públicos são obrigatórios. E... Então estamos em semi-confinamento, vá. Estamos em semi-confinamento. Não se pode fazer televisão como nós a conhecíamos há três meses. A televisão que se faz hoje tem que ser adaptada a esta nova realidade. Tem que ser adaptada. E o Rodrigo te... Posso dizer que nós vamos começar com o 5. O Rodrigo está a fazer, e quero muito gostar, adorei o teu programa. Mas, por exemplo, os programas são para dar a conta. Os programas não podem ter público. Ok. Ok. Mesmo que estejam a comemorar o 1 de Maio e que haja... Faço-me conta que estejam a comemorar o 1 de Maio e que haja 2 metros de distância... O programa de televisão dificilmente é o 1 de Maio. Pois não. Pois não. É verdade. É verdade. Rodrigo, fala-me então desse programa. Pá, esse programa, a premissa acho que é genial. E pelas imagens que vi da promoção, aquilo é mesmo muito divertido, porque as pessoas estão realmente em casa, metaforicamente e literalmente falando. Não é? Literalmente falando, sim. O programa chama-se Jogo da Caixa. Eu estou em estúdio sozinho com uma equipa reduzida em cima. E todos os microfones são desinfetados, etc. E os convidados, que são famílias conhecidas dos portugueses, estão cada uma em sua casa. Recebem uma caixa e uma câmara de filmar que colocam e depois jogam os jogos que estão nessa caixa. E eles é que montam tudo em casa? Eles é que montam tudo em casa? Não. O caso da câmara não. Vai uma pessoa da produção com um fato da NASA, ou uma espécie de fato do Breaking Bad, de cabeça aos pés com aquelas máscaras assim com os tubos de fora. Montam lá as coisas e depois saem. E depois as pessoas chegam em casa com os jogos. A grande mais-valia deste programa, na minha opinião, é o facto das famílias. Portanto, imagina, este é o primeiro programa que foi no sábado que passou às nove e um quarto a seguir ao telejornal na RTP, às sábados à noite. Foi a Catarina Furtado e o João Reis contra o Toy, a mulher e a filha. Contra o Nelson Neva e a irmã. Contra o Alfaiato de Paulo Batista, a mulher e os filhos. Porque no caso da Catarina Furtado, tu raramente vês a Catarina Furtado e o João Reis juntos. Muito menos a Catarina Furtado e o João Reis juntos em casa a interagir com coisas tão simples como ter uma rolha na boca e tentar falar para o outro perceber. Isto gera uma interação muito divertida com pessoas com as quais tu não estás atrapado a ver muito menos em família. E o facto das pessoas estarem em casa e em família, com pessoas que têm muita intimidade, por muito que tentem usar uma capa, há algum momento em que a capa sai e aquelas pessoas são sós daquelas pessoas. É pá, esta ideia, a premissa é genial, volto a dizer. Lá está, os tais... O lado positivo desta fase é que nós somos obrigados a reinventar-nos. E provavelmente este conceito dificilmente seria pensado, idealizado e sequer concretizado, muito menos concretizado, se não fôssemos obrigados a isso. Porque este conceito é genial. As pessoas estão literalmente em casa. Vamos vê-las como nunca as vemos. E ainda por cima, com estes duetos ou estas combinações improváveis, que é a Catarina Furtado jogar com o Toy. Exato. Isto é altamente improvável. E estás-te parabéns. E deixa-me também já agora, Rodrigo, dizer-te que eu já te conheço desde os meus tempos de RFM. Eu estive a trabalhar na RFM durante algum tempo. E o Rodrigo, na altura, eras produtor, não é? Produtor do café da manhã. Exatamente. No café da manhã. E já na altura, pá, demonstravas um tipo de ser muito criativo e um grande comunicador. E tu foste ganhando nos últimos anos, com todo o mérito e a pulso, o teu lugar na televisão. Pai, quero-te dar-te os parabéns. Estás-te a revelar uma grande surpresa. E a prova, aí está o voto de confiança que te deram, pá, para apresentares um programa num horário bem fixe na RTP. Tenho dito. Pai, estar aqui contigo e aqui neste Vida Beleza, pá, não sei muito bem reger isso, só te fazer obrigado. Olha, não me esqueça, ambos estão convidados, porque vocês também, vocês estão aqui como nós estamos em meio confinamento, vocês estão meio maluco beleza. Porque isto não conta, vocês têm que ir ao maluco beleza depois, cada um individualmente, não é preciso vir os dois juntos, cada um há de ter depois o seu momento de maluco beleza. Sempre os dois. Agora não consigo dizer. Eu sempre vi a Cátia. Oh Cátia, onde é que está o Rodrigo? Não, desculpa lá, mas eu não falo contigo. Eu só falo contigo, Rodrigo. Vamos às perguntinhas dos nossos patronos, bora lá Catarina. Vamos lá então. A nossa primeira pergunta vem do Lechef Canis, que nos diz boa noite, não é bem de noite mas passa. Cátia Domingues, é mais fácil descrever um argumento para televisão ou escrever um livro? Abraço a todos. E para o Rodrigo. Olá a todos. Rodrigo, relativamente às tuas camisas, tens algum padrão favorito ou escolhes o padrão de forma aleatória? Ai que ele já é conhecido pelas suas camisas. Ai que o Rodrigo também é mais gente marca, é as suas camisas. É sempre uma coisa muito exótica e diferente. O Rodrigo deu o fardo da televisão, não é? Ohhhh! Não! Não, não, não. Só por uma questão de argumentárias. Exato, exato. Sim, é o que é. É o que é. Não estamos aqui a fazer juiz de valor. É o que é. São as duas excelentes pessoas. Pronto, pronto. Não tem menos que tu lá já escreveu. Não tem menos que tu lá já escreveu. Sim, não. Desconto a primeira. Vamos começar com as senhoras. Cátia, Cátia, tu tens um passado como escritora, pá desculpa a minha ignorância, tens um passado também como escritora de livros? Não. Ah, ok. A única coisa, portanto, cálculo que seja escrever um livro. Enfim, eu estou a fazer uma compilação de contos, que é uma coisa que eu vou fazendo já há algum tempo e quando me sentir preparada penso em editar, mas a única coisa que fiz em livros foi participações em alguns livros com alguns textos, coisas que eu gosto de escrever, uma coisa mais formada de crónica, mas livro, livro nunca escrevi nenhum. Portanto, cálculo que escrever um livro seja muito mais complicado de escrever um programa de televisão. Porque ainda não fizeste, não é? Porque ainda não fizeste. É uma televisão que eu escrevo. Exato. É uma televisão que eu escrevo, que são muito divertidos de fazer. E... Mas tu descartas essa hipótese de fazer um romance, por exemplo? Porque uma coisa é escrever uns contozinhos, que lá sabe, são histórias pequenas, são pequenos, pá, se quiseres... Não, primeiro não é contozinho. Péssimo! 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 Não, escrever um conto é muito complicado. É muito complicado. Depois, é assim, não te esqueças de romances e romances. Tipo, há romances que tu vês que foram escritos num mês e há contos que têm outro tipo de... Acho que o formato é diferente. O formato de conto eu acho muito interessante por isso. Porque para mim são uma série de imagens que eu gosto de escrever sobre elas e destilar sobre elas e divulgar sobre elas. Portanto, é mais um conjunto de imagens. Mas sim, mas respondendo à pergunta, sim, um livro acho que é muito mais difícil... Até porque um programa de televisão, tipo, ok, passa, a pessoa vê, passa, pode ver no YouTube um dia, mas um livro é para sempre, não é? Um livro é uma coisa física que existe e que entra mesmo fisicamente na casa das pessoas. Não, e há outra coisa, eu não sei se tens essa... Eu já tive uma pequena experiência como... Eu não posso dizer que sou escritor, como é evidente, não é? Eu já fiz uma autobiografia, uma falsa autobiografia e o mais difícil para mim foi manter o entusiasmo a escrever o livro. Porque passado um mês, dois meses, aquela tesãozinha que tu tinhas inicialmente, é pá, ainda estás agarrado àquilo, ainda tens que fazer... Nem sequer estás a meio, não é? E ainda tens que escrever... Enquanto fazer um sketch ou fazer um conto, tu consegues à partida, pá, num par de meses, num sketch, tu escreves, se for preciso, em dez minutos. Quantas vezes já tiveres que escrever sketches em uma horinha ou em dez minutos? Um conto também te baixas relativamente... de uma forma relativamente rápida. Agora, um livro pode demorar um ano a escrever, depende do teu ritmo, não é? Seis meses. E manter essa paixão e essa rotina, essa disciplina, eu acho que é mais difícil. Acho eu. Para quem não tem essa... Sim, sim, concordo. Acho que é muito difícil. É. Ó, Rodrigo, fala-me então das tuas camisas, pá. Tu, repara, tu contavas na rádio e se passava. Percebes, passava, as pessoas não ligavam, não se comentava, percebes, não eras alvo de piadas. Agora as pessoas falam, as pessoas veem, as pessoas comentam, mantens ainda esse sorriso, estás, portanto, muito firme nessa tua decisão, não estás arrependido, não é? É isso. Não, não estou... É assim. Eu acho que piada é a primeira pergunta, não é? Eu sempre fui alvo de piadas. No meu círculo próximo, os meus colegas, os meus pais, os meus pais odeiam estas camisas. Os meus pais estão sempre a dizer, ainda para mais, eu compro-os em lojas vintage, ou seja, roupa usada. Muitas camisas destas terão para aí 30 anos, eu não sei. Se para os meus pais é impensável. Eu estou sempre a sofrer esse bullying e dizer, pá, compras roupa velha, não sei o quê. Mas bom. A pergunta em concreto tem a ver com o padrão do meu padrão de camisas favorito, que eu não tenho. Aquilo que me move para as camisas... Então qual é que é o... Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Qual é que é o denominador comum? O que é que... É serem antigas? Não, não. É assim. Eu tenho um critério que eu próprio não sei qual é e que até é bastante possível. E que muitas vezes futilmente chega a ser ofensivo quando alguém me diz... Imagina uma camisa com flores. Ei, Rodrigo, olha aqui esta camisa é a tua cara. E eu olho para a camisa, pá, e aquela camisa está longe de ser a minha cara. E é uma desilusão e uma frustração. Pode haver camisas com flores que sejam a tua cara. É isso, não descartas as flores. Descartas o tipo de flor. Dificilmente. Tem que ser... É... Dificilmente. Eu acho que não tenho nenhuma camisa com flores. Mas às vezes tem a ver com o tecido e com os padrões. Ainda. Eu estava a ouvir o que estava a dizer, Rodrigo. E eu tenho a mesma experiência quando eu tento arranjar blindites para as minhas amigas. que dizem exatamente a mesma coisa. Que é... Isso é pior. Tu acha que sabes aquilo que eu quero, mas não tem nada a ver. E eu, meu, tu querias um gajo de barba. Não é profundo. E eu tipo... Pá, Iada. Não, não era aquilo. Então eu falho sempre a juntar... A juntar... Pá, arranjar namorados às minhas amigas. A juntar amigos. A fazer matches. A fazer matches. Sou a pior do mundo. Portanto, é um bocado a experiência que tu tens com as camisas. Exato. É uma coisa de inspiração. Mas olha... Eu vejo uma camisa e sou o padrão. Tu me colocavas por ter um estilo que é muito... Não, não. Vamos a conversar. Há um estilo que é... Porque é muito difícil encontrarmos alguém com uma camisa igual à tua. E mesmo que tenha uma camisa igual à tua, o que é difícil de encontrar... Tu também... As calças também são vintage ou não? É só as camisas é que fazes que estão que serem... Exato. Exato. Porque são padrões e tecidos que dificilmente se repetirão. Exatamente. Tu chegas a comprar camisas ainda com cheirinha naftalina ou a mofo... Porque pode acontecer. É uma camisa que tu gostes muito. Não, é... É tão gira, mas eu vou... Pá, eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu acho que as lojas em segunda mão que eu visito usam todas o mesmo processo de... De passar a ferra a vapor. de lavagem ou vapor de desnaftalização é um processo de desnaftalização mas tu não pensas assim desculpa, se calhar vou estragar as camisas não, não, não vais se calhar os teus pais vão-me agradecer que é, tu não pensas que as pessoas que usaram as tuas camisas já morreram morreram com as camisas vestidas morreram com as camisas vestidas mas eu penso nisso sempre é que eu pensaria nisso mas sabes o que é mais importante? é o ambiente, o meio ambiente é o mais importante isto é uma espécie de reciclagem e dar uma segunda vida às coisas e acabar com o consumismo mas nunca te aconteceu essa pergunta é muito interessante porque eu acredito mesmo que as coisas os objetos e os lugares sobretudo até os lugares têm uma energia própria e emanam uma energia e os objetos também, os objetos inclusive é a roupa sobretudo a roupa porque está em contato e se calhar essa camisa esteve em contato durante muito tempo com uma pessoa que tu não fazes a mínima ideia de quem foi claro essa pergunta, pá, não sei se eu não quero que tu respondas só para ser agradável mas já sentiste que estás a usar uma peça que tem um peso qualquer diferente um peso diferente porque já foi uma má vibe sim, já começaste a falar em italiano de repente? olha, isso tem muita graça porque isso tem muito a ver com aquilo que eu vou dizer que eu estava a pensar e que eu disse primeira coisa a história que as peças de roupa que eu comprei em lojas em segunda mão possam ter também me entusiasma e eu penso nisso muitas vezes a ser a da má vibe e dos maus espíritos não me afaz não me preocupa e também não estava à espera na minha vida de alguma vez estar a ter esta conversa filosófica sobre a roupa que eu uso bem-vindo lá a vida é mais vezes a vida é mais vezes e penso nisso muitas vezes e acho que a história que a roupa poderá ter só valoriza mais o facto de alguém em 2020 estar a usar essa roupa ainda e a história dessa peça de roupa continuar depois em relação a pensar nos mortos a minha mãe alertou-me logo para isso não sei se vocês se lembram mas a volta aí de 2003, 2004 começaram a ficar muito na moda uns casacos verdes que eram tipo uns sobretudos verdes com a bandeira da Alemanha aqui ao longo Militares já, militares lembram-se disso pronto e tem piada perguntar-se se eu alguma vez falava italiano com a roupa porque eu fizerás-me-os em Roma nessa altura e lá nos mercados em Roma havia muitos desses casacos e a minha mãe foi-me lá visitar e eu queria comprar esse casaco e a minha mãe proibiu-me de casar eu queria comprar esse casaco porque me disse proibiu-me pronto, desencorajou-me disse que provavelmente alguém tinha morrido na guerra com aquele casaco e que eu estava a vestir o casaco de uma pessoa que tinha morrido na guerra e ela era contra isso e eu felizmente nunca comprei o casaco acho que teria sido uma má aposta de styling para mim na altura eu acho que a tua mãe só disse isso porque era a bandeira da Alemanha ela não queria tipo os mudas exato exato e diz-me só o casaco por acaso tinha assim uns buraquinhos que não eram traça e tinha umas manchas que eu acho que era vinho não, era vinho eu acho que era vinho era vinho era vinho e então, não compraste? não comprei, não comprei mas pronto mas isto disse para dizer que já tinha pensado que poderiam ser roupa de mortos e que efetivamente já falei italiano ao comprar roupa usada não é o caso do casaco muito bem vamos a perguntas Catarina vamos a mais uma pergunta desta vez vem do Ricardo Faria e ele diz Olá a todos sinto que já devem ter feito esta pergunta inúmeras vezes à Cátia mas cá vem na mesma como é trabalhar com o Guilherme Fonseca e para o Rodrigo como foi participar em Roda Bota Fora e poder estar perto de Guilherme Fonseca Catarina, na minha opinião és a pessoa mais bonita de umas cotelas com esta parte já garanti que as minhas perguntas são lidas bem julgado, Ricardo é sim e o Ricardo Faria e o Ricardo Faria não é o Guilherme Fonseca presumimos nós não é não é eu acho que é até é mas Ricardo Faria como é que é trabalhar com o Guilherme Fonseca não é bastante agradável o Guilherme é muito divertido e é um bom colega é por isso Guilherme sabes que eu gosto muito de ti és muito importante na minha vida e pronto e vemos-nos na quarta-feira parece que estamos no final do Big Brother olha o Guilherme Fonseca é daquelas pessoas eu por acaso conheci o Guilherme Fonseca no canal Q ele trabalhava com a Joana ai a Joana a baixinha Marques 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 Joana Marques Joana Marques nos cómics de garaja e o Guilherme Fonseca tem cara de menino muito bem comportado não sei se vocês porque ele diz tem tem ele é muito agressivo cada vez ficou cada vez cada vez ficou mais agressivo com o tempo mas ele tem aquela carinha de epá sou eu? ouviram esse sinal? era eu era eu eu não sei como desligar o whatsapp fui eu peço desculpa ah não faz mal não faz mal não faz mal e tem é desconcertante porque ele diz manda aquelas bojardas mas sempre com aquela carinha de copo de leite que ele com estes anos mas agressivo acaso não era um agressivo que não ele é um bocadinho agressivo no seu humor se calhar no isto é que já com quem trabalha está ali muito amansado mas ele é muito agressivo no seu humor não sei se concordam comigo sim eu acho que ele é ele é 180 ele tem um humor que não é agressivo e um humor que é agressivo ele é bastante completo no Roda-Bota-Flora ele é bastante agressivo sim porque aí é mais é mais é mais tem que ser agressivo tem que ser agressivo sim sim mas pronto eu não tinha mais o Guilherme pode ser que o Guilherme é o labrador da comédia que a gente diz toda a gente gosta dele pois é é muito querido e é muito boa menina pois é é o labrador é o labrador então é assim então estás a admitir que para os comediantes tem que ter sempre uma panca que lhes dá uma personalidade não likable a isso estamos a assumir isso aqui estás a perguntar a mim? não estou a perguntar para todos não porque estamos a assumir o Guilherme é o labrador porque toda a gente gosta dele e não sei o que ele é a prova ele é a prova eu deduzo não toda a gente gosta dele porque ele é muito simpático ele tem tanto olhar mas que é uma pessoa extremamente simpática é um gajo boa onda sim simpática é um gajo boa onda é labrador porque é lá exato é lá mas mas o humorista agora vou dizer exatamente o contrário se calhar o humorista não pode agradar a todos o humorista quando agradar a todos deixa de ser humorista quanto mais não seja quando estiver a agradar muito o alvo das suas piadas é porque está a fazer um mau trabalho o alvo da piada o alvo da piada tem que se rir mas um bocadinho contra a vontade eu não há sempre uma parte da pessoa que é alvo da piada que está a se rir mas que está a se rir contra a vontade não venham com certeza eu não sei se concordo exatamente é uma afirmação muito arriscada mas estou a mandar assim para o ar sim não isso o que tu disseste não o que tu disseste foi tipo quando o alvo da piada não se sente atingido que o humorista não está a fazer um bom trabalho eu acho que se calhar não, não, não o que eu digo é ninguém gosta que se riam ninguém gosta que se riam ninguém gosta que se riam delas próprias que outras pessoas se riam de nós pelos motivos que que nós não que nós não controlamos não sei se me estou a fazer entender porque muitas vezes a piada é o apontar o defeito não é? é o apontar a contradição apontar o ridículo e isso é uma coisa que dificilmente mas se for bem feita se for bem feita não pode ofender não é? se ofender um bocadinho mesmo que sou avisada se calhar não está a ser bem feita não, a questão do ofender a maior parte das vezes ofende isso mas isso é altamente quais são os demitos do humor? quais são os demitos do humor? quais são os demitos do humor? isso isso eu acho que é altamente secundário não é? se não é devia ser o ofender alguém acho que devia acho que devia ser altamente secundário o principal objetivo é se não ter rir é rir o humorista está a fazer um bom trabalho se fizer rir sim e muitas vezes mas se fizer rir não é mas é um pior ou um pior humorista se a pessoa visada se ofender era esta a questão não é? eu acho sim desenvolve desenvolve eu acho que isso é melhor humorista se a pessoa se ofender não é? ou seja a piada é melhor ou pior vamos deixar vamos deixar o humorista então de lado então vamos se calhar focar na piada é uma melhor ou pior piada se a pessoa se ofender ou não se ofender o facto da pessoa se ofender ou não não faz do que tu estás a dizer uma boa piada não é? porque tu estás ou seja tu estás a fazer o humor para fora não define o facto de como é que a pessoa vai reagir a uma piada que faz fazer não define se a tua piada é muito boa ou muito má portanto o que vai definir é se as pessoas riem se as pessoas não riem pronto agora acho por exemplo a falar do humor que é mais agressivo ou mais ofensivo também há tipo de pessoa há certas sei lá vamos falar do sinelo de cortes por exemplo ele tem um humor muito pronto é o humor negro é a pessoa que mais faz humor negro em Portugal penso eu e há tantas ele tem certas pessoas gostam muito daquilo que ele faz e há outras outras pessoas que não gostam nada daquilo que ele faz e o que eu quero dizer com isto é sei lá se há tantas imagina um um comediante nazi que desata a fazer piadas não é? não se não piadas fascistas e racistas portanto não é por muitos nazis se rirem que aquilo fica uma boa piada ou será que é? é a piada está dentro de cada um a piada é dentro de cada um é mau sinal eu acho que esta coisa eu acho que o humor negro e bom deixa eu não para mim há humor e ponto não é? acho que o humor negro ou sem ser humor negro são estilos são estilos há estilos mais uma vez acho que é uma categorização que também protege muito ou seja isto é humor negro é outra coisa não é humor ou faz rir ou não faz rir para o final eu aí acho eu aí tenho uma opinião diferente é como dizeres que os filmes não têm categorização mas há tantas para comprares um bilhete para a pessoa que vai consumir para se sentir não o humor já é uma categoria portanto mas repare mas há subcate tu usaste o exemplo tu usaste o exemplo do Rui Sinal de Cortes tu podes achar piada a 5 piadas do Rui Sinal de Cortes e podes não achar piada a 5 piadas do Rui Sinal de Cortes cada piada é uma piada ele pode usar o humor negro sobre 30 assuntos diferentes e tu podes achar piada a uma piada dele sobre um assunto e não podes achar piada a outra piada dele sobre o mesmo assunto isso é super subjetivo eu já me rio com piadas do Rui Sinal de Cortes e isto e já não achei graça a piada mas o que se não pode nós estamos aqui a desvirtuar isto foi por um caminho que não era aquela premissa que eu não sei que era quando o alvo eu acho que o alvo da piada a vítima porque qualquer piada tem o alvo tem uma vítima sempre mas isso é super bélico não é? estás a meter o humor tipo numa espécie é sua linguagem super bélica eu sei que é bélica eu sei que é uma linguagem bélica e não é a mais feliz mas não encontra aqui um outro ok quando o sujeito ajuda-me aqui na expressão para não usar vítima não, mas imagina dando exemplos quando imagina o António Costa o primeiro-ministro dando exemplos práticos no teu raciocínio é se ele se ofender mas eu não estou aqui a falar em ofensa ou é a piada a ofensa a ofensa se calhar é só ninguém gosta de ninguém gosta que se riam de si não é? ninguém digo eu se for por aquelas razões por algo que ele não por algo que ele não controla ou que não ou que não se sente muito confortável com porque normalmente o humorista e vou aqui outra vez me parafrasear o que é que faz? aponta ao defeito aumenta a caricatura faz a caricatura aponta as contradições os paradoxos as incongruências e ninguém gosta de ser apontado não é? e sobretudo quando alguém se ri disso que acabei de falar e essa pessoa ri-se mas sempre contra a vontade ok ok sei que não se ri de mim mas não há ninguém que se ria com muita vontade com total vontade digo eu digo eu não sei e até o exemplo também depende pensar assim do nível de inteligência emocional dessa pessoa em que racionalmente essa pessoa consegue perceber o potencial cómico da situação em que ela está achando essa graça mas emocionalmente fica uma merda porque aquilo está a ser chato para ela porque é uma pessoa e qualquer pessoa não gosta disso qualquer pessoa por muito até pode ser uma coisa mais grave como pode ser até uma coisa sei lá inocente eu estar aqui a olhar para a Catarina para a Cátia ou para a Catarina qualquer uma e apontar olha o teu penteado parece que saíste agora não sei de onde do cu da vaca e a pessoa risa no fundo não está a gostar muito não está a gostar risa está que é inofensivo sim mas não está a gostar muito pois parece pois parece ninguém se indica sim mas não é sempre assim não há uma regra não é uma regra acho que não é a partir do momento que uma pessoa ri a partir do momento que uma pessoa ri é uma ou seja no fundo não há más piadas é a mesma coisa que dizemos que não há má arte é isso? não mas eu não estou a falar de terceiros do público eu estou a falar do visado do visado da piada está a perceber? eu posso dizer e eu acho que acrescentar isto de repente não é uma regra sobre o humor mas isso é importante e o que eu estava a dizer de repente digo tu saíste com o cabelo não sei o que eu acho que um dos principais problemas nas análises que se fazem ao humor é tirar as coisas é o contexto não é? e o contexto é muito importante o contexto é tudo sem dúvida é tu imagina imagina tu conheces a Catarina dizes que o cabelo dela não sei o que ela vai levar no sentido e se tu te és a mim que eu não te conheço posso levar noutros não é? ou nós contamos com os nossos amigos ou em determinados grupos dizemos determinadas coisas que obviamente saímos e não dizemos porque depende do contexto não é? e acho que o contexto é muito importante para analisar piadas e pá porque muitas vezes às vezes nos análises que se fazem ao humor e muitas vezes até em jornais e nos Estados Unidos por exemplo isso acontece muito que é imagina falta ter uma notícia com a piada não é? tipo imagina o headline da notícia é a piada e a piada não é há um contexto há um teatro há um texto há e muitas vezes o humor é tirado de contexto e portanto acho muitas vezes injusto olha é muito injusto olha ok tu tens uma eu disseste uma coisa desculpa eu estou aqui a tentar procurar mas já não me lembro onde foi tu até disseste tipo qualquer coisa como o amor não mata mas aleja um bocadinho ou uma coisa assim do género ou não é uma arma foi assim qualquer coisa e eu acho que é exatamente sim não é uma arma de destruição maciça mas aleja um bocadinho sim pode aleijar pode aleijar um bocadinho e eu acho que essa frase é ótimo e há pessoas pegando aquilo que o Rodrigo estava a dizer há pouco há pessoas que têm uma armadura emocional mais espessa do que outras não é que levam com um tirozinho há pessoas que só uma belisca dela não admitem que lhes fala que falem sei lá que seja do que for que seja risível que tenha a ver consigo no entanto muitas vezes e aqui é que está o grande paradoxo muitas vezes elas são as primeiras a rirem-se quando se belisca outras pessoas enfim já estamos aqui já estamos aqui por caminhos que vão desembocar no limite do humor e nós não queremos falar sobre isso mas também gostava de realçar um detalhe em relação ao alvo também tem a ver com a quantidade de pancada que o alvo recebe porque muitas vezes pode estar a fazer uma piada positiva uma piada que até pode ser elogiosa mas o alvo está tão cansado de ser regularizado e gozado que nem consegue parar para pensar que aquilo é uma piada positiva estão-me a fazer entender sim eu percebo ainda ontem ainda estive a falar uns dias sobre exatamente isso como por exemplo o Toy e aquele escritor que também está sempre a levar porrada os Chagas Freitas conseguiram portanto tiveram inteligência de assumir isso e agora tipo eles próprios gozam com eles mas será será que eles próprios será que eles próprios estão-me a dizer que ele próprio estava a ler os textos dele de forma satírica e eu acho isso uma forma de facto inteligente por exemplo o Gustavo Santos já não faz isso ele já não assume essa parte não é e às tantas as pessoas continuam a dar porrada nele o Chagas Freitas às tantas é como aquele portanto há um há uma história que há uma pessoa que não se importa alguém queria matar uma pessoa só que essa pessoa como não se importa de morrer então já não faz sentido matar essa pessoa e é um bocado por aí como ele não se importa de ser gozado então já não faz sentido estar a gozar com essa pessoa portanto só faz sentido gozar não sei eu acho eu pessoalmente acho cada vez menos interessante se calhar tipo personalizar as piadas neste ou naquele ou naquela no Chagas Freitas ou no já foi moda já foi moda isso é muito 2015 isso é muito 2015 é o início do Sundup Comedy foi muito assim sim mas ainda hoje foi o quê? para a Yatres ou quatro depois foi antes da quarentena vi uma piada que era com Elsa Raposo e digo meu nós estamos em Elsa Raposo não é assim bora lá tipo só vou dizer isto a camisa que o Rodrigo tem vestida é da Elsa Raposo é só o que eu tenho para dizer era fixe era fixe era fixe era fixe sabes que o Toy tem uma camisa minha agora que fala o que é? tu deste uma camisa ao Toy? dei uma camisa ao Toy ele entrou num vídeo lá da RfM foi um vídeo de Natal do ano passado e ele usou uma camisa minha que era para fazer lá de cowboy e no fim eu disse pá tinha todo o gosto em ficar-se com essa minha camisa se tu quiseres e ele dá-lhe uma camisa eu dou ele é pai então vou ficar com ela e isso para mim também mas como é que uma camisa dura serve ao Toy? exato como é que serve ao Toy? isso não é opa é assim são largas eu sou eu sou um bocado mais alto então compensa ok pá uma vez o Toy mandou-me uma uma mensagem no Instagram tipo por acaso eu era crítico eu tinha puxado uma foto do meu cão e o Toy manda-me uma foto do cão dele a dizer um amigo ai eu achei aquilo a maior ternura do nada mas assim do nada? do nada do nada manda-me uma foto com o pé dele numa raia com o céu com o céu em baixo a dizer um aninho mas sem uma ternura é o Toy a ser Toy é o Toy a ser Toy e não comunicámos mais eu até fiquei meio intimidada só fiz like coraçãozinho a mensagem pronto e não mexe não estragas não estraga não estraga a mensagem ok vamos a mais algumas perguntas dos nossos patronos porque lá está temos muitas em atraso e temos que dar a vazão a isto a próxima pergunta vem da Célia Cristina Ferreira e ela diz boa tarde então se por motivos de força maior vocês fossem obrigados a mudar de país para onde escolheriam ir? beijo eu até escolhi esta pergunta também porque sei eu não sei se o Rodrigo tem alguma experiência semelhante à Cátia mas a Cátia sei que já fez voluntariado em campos de refugiados mais de uma vez e eu acho muito interessante e uma coisa que nem toda a gente sabe sobre ti e acho que esta pergunta é boa até por falarmos também um bocadinho sobre isso eu nunca deveria num campo de refugiados começando mas já vivi fora já vivi na República Checa em Erasmus sabem aquele clássico claro e vivi em Madrid não tão interessante também os tempos eram outros não a idade era outra mas queres que eu responda à pergunta ou queres que se calhar fique não sei falar sobre a experiência de campos não sei não a Cátia sabe como é que há de pegar como é que há de pegar não pode escolher o sítio onde pronto mudavas mas acho que é interessante tu falarmos sobre isso sim por acaso não tenho eu gosto mesmo se calhar vocês também sentem o mesmo não sei este país é muito agradável não é? é o melhor país do mundo é um país muito agradável não sei se será o melhor do mundo mas para viver é muito agradável a comida é boa temos sol durante imenso tempo temos praia temos neve temos temos os Açores que é a coisa mais linda do mundo eu vivi aqui eu também vivi aqui mas a questão é que tens motivos de força maior que tem que fazer abandonar este exato isto é tipo um dilema temos que pensar nisso temos que pensar nisso sim 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 é eu era dos Estados Unidos eu suponho que sejam os últimos a cair portanto Estados Unidos estão tendo mais bombas sim se calhar aguentam mais mas também repare mas o teu cenário é esse é o cenário apocalíptico um futuro distópico onde só um dos dois vão caindo a um é lá não repare eu podia dar aqui a volta a coisa eu podia mudar para a Espanha eu podia mudar para a Espanha que é já aqui ao lado e depois de vez em quando vinha a Portugal é só atravessar a fronteira sim eu também estava a pensar nisso mas é quase a mesma coisa a Galiza sim a Galiza que é mais Portugal do que a Espanha eles próprios acham que são mais portugueses do que espanhóis portanto vinha para a Galiza pronto está a decidir eu já escolhi sim continuava perto eu nunca pensei sobre isso também é espetacular eu nunca pensei sobre isso mas tenho família no Brasil e sempre que lá vou sinto-me em casa e portanto o Brasil seria um bom sítio para viver claro que estou não estou a pensar que estava o Bolsonaro ou não sei o que as coisas como estão neste momento assustam-me bastante assustam-me bastante estamos a falar está assim para um golpe militar está assim está assim para ele tomar conta daquilo via militar está assim e também sempre tipo um fascínio não pelos Estados Unidos mas por Nova Iorque que estou a crer que é um país à parte do resto dos Estados Unidos sempre tive esse fascínio e portanto talvez Nova Iorque ou Rio de Janeiro é pá mas puxas para Nova Iorque a questão é essa desculpa estou a interrompir é que foi interessante não sei pensar o sítio onde me senti em casa mais em casa todas as viagens que fiz foi a Turquia tu passas por Turca eu nunca tive Turquia da nossa realidade se calhar na outra vida andaste por lá já pensaste pode ser e namorava com um turco na altura por isso é que vivi lá uns meses ok e era mais mas era mais branco que eu ele parecia meio nórdico eu é que as pessoas falavam turco comigo mais facilmente comigo com ele mas Istambul não sei se vocês conhecem é tipo Lisboa em muito grande há tipo tem muitas sete colinas também são as sete colinas tem um rio a dividir ah ok em termos físicos fisicamente é uma cidade muito próxima a Lisboa mas tu sentes lá muita cultura árabe não é? aquilo é não deixa ser um país islano a saber que é que está muito ocidentalizado não é? aquilo já está bastante ocidentalizado mas mesmo isso eu gosto muito eu gosto muito da cultura árabe então para mim foi faz-me lembrar Lisboa tipo peixe é ótimo é um sítio que podes comer peixe à vontade e marisco e bebe álcool para um país de maioria islâmica bebem bastante bebem álcool socialmente então é aquele meio termo que eu disse pá vive aqui isto é muito parecido aqueles anos até ano aquela falta da vida de Berna lembra-se uma falta da vida de Berna cheia de gente a manifestar-se e depois era em Istambul não a sério? não se lembra disso isso foi ela não foi na altura da troika que no Ima faltou a circular que era a presida de Berna vai lá Catarina se encontras centenas de milhares de portugueses na rua e depois foi-se a ver e era em Istambul uma arrumada qualquer mas olha mas olha eu ia pegar na tua cena do pronto aquilo é tudo meio termo não é como os portugueses são nós somos assim assim em quase tudo mas olha que os turcos têm uma coisa que se diferencia de nós eles quando é para andar à porrada e para se manifestarem aquilo ganha proporções eu cheguei lá eu cheguei lá havia a Turquia estava a jogar no europeu contra ou seja ainda estava no nós já tínhamos saído da competição e a Turquia ainda estava acho que foi contra a Croácia ou o que é que foi eu já estava em Istambul nessa altura e foi para aí no meu segundo dia assim que cheguei estava com o meu namorado e com os amigos deles no café vermos o jogo de repente a Turquia ganha contra todas as probabilidades a Turquia ganha meu eu nunca vi uma merda assim pode ser uma coisa assim não sei se pode dizer as negras já disseste já disseste e pontos ok uma coisa assim que é de repente era carrinhas imagina milhões de pessoas na rua carrinhas de caixa aberta a mandar tiros para o ar tipo putos uma cena horrível eu vivi aqui eu vivi aqui eu senti ao chão juro eu com os golos eu senti ao chão a tremer assim assiste-me assiste-me à série e depois tipo no dia a seguir o Erdogan vai pedir por favor se ganharmos o próximo jogo atentem porque morreram pessoas evitem com balas perdidas morreram pessoas e eu a chorar a um canto a tremer a chorar a chorar a chorar tipo eu quero ir para casa eu quero ir para casa pânico pois claro já andei muitas preocupações aos meus pais efetivamente resposta à pergunta já agora Catarina e Marco têm já uma opinião em relação a este este desafio do nosso patrono difícil não tenho resposta tu ias sabes quando é que tu ias para onde tu ias tu ias viver para onde é que nós estivemos no Etmala não para o Sudão para o Sudão nós estivemos no Sudão nós estivemos no Sudão o ano passado e há imagens disso vamos fazer depois um documentário sobre isso é pá o Sudão do Norte o Sudão do Norte do Norte na Sudão do Norte sim o Sul já tinha separado e era perigoso ir para o Sul e era perigoso ir para o Sul já está aí mas sim mas não não vais para o Sudão é isso é pá não o Sudão não ia foi uma experiência interessante mas não para viver não não sei eu tenho um bocadinho o meu fetiche viagem é Nova Zelândia não conheço ainda mas não sei porquê tenho assim uma ligação é o povo mais feliz do mundo não é? não sei se será não é o botão não é o botão não é o botão não a última vez que vi o nosso assinco set atualizou o que não tem mais razões para fazer a nova colégia mas tendo em conta as paisagens mas há várias entidades que dizem isso o Panamá já foi o país mais feliz do mundo o Panamá a sério? sim sim já foi considerado o país mais feliz do mundo depende dos critérios não sei pá no Panamá eu sei que eles só precisam de cerveja música e religião de resto pá dentro de religião dentro de cerveja e música são um povo mais feliz mas depende depende não sei o botão acho que eles vendem o botão como daqueles países intocáveis até que é muito difícil ir para lá parece logo que começas a pesquisar é como a Coreia de Norte mas dificilmente eu gostava de ir para casa a Coreia de Norte vocês gostavam eu já vi um há um vídeo no YouTube de uma pessoa que conseguiu entrar conseguiu marcar uma viagem para lá e ele descreve tudo e filma um bocado toda a secapa e então diz que é tudo mega controlado que tudo aquilo que eles mostram porque vais em carrinhas controladas pelo governo e tudo aquilo que eles mostram nada ele sente que nada é real porque de facto é só mesmo para turista ver não podes andar sozinho tens que andar sempre acompanhado com guia etc portanto eu gostava também muito mas de ter uma uma visão verdadeira não é? não ir tipo num eu acho que ia ser muito deprimente eu acho que ia ser muito deprimente essa visão verdadeira epá eu vou ok mostrem-me só o que vocês querem que eu veja mas vou eu vou eu alinhava querem que eu veja ah ok ia fazer um grande teatro ah isto é mesmo bonito olha eu vivi aqui eu vivi aqui eu também dizia isso eu vivi aqui porque exato eu ficava o cabelo assim eu só vestia cinzentos até morrer exato 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 o José Luís Peixoto foi à Coreia do Norte no dia em que entrevistámos o José Luís Peixoto temos que falar sobre isto ele conseguiu ele conseguiu uma visita lá não é fácil mas é possível há agências de viagens que fazem essa 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 esse destino só que é super controlado ora bem vamos então a mais duas três perguntas depois chamamos o Chico não sei se o Chico hoje está disponível para conversar connosco o Chico faz parte da nossa família Maluco Beleza e tem sempre sugestões na área do audiovisual a pensar nos nossos dois convidados mas entretanto enquanto o Chico não aparece e ele está no Canadá é o nosso convidado sempre internacional que aparece nestas emissões temos mais perguntas dos patronos então esta vem do Ninja das Caldas boas a toda a equipa Maluco Beleza dilema de hoje um dilema atenção preferiam ter que alimentar-se o resto da vida por um biberão mesmo se fossem mesmo se fossem a um restaurante por exemplo ou usarem fralda isso é uma boa pergunta ou usarem fralda o resto da vida mas ninguém saber ok beijos e abraços ok 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 isso é boa quem é que começa então vá já que tens o mesmo sabe que é fácil obviamente era usar fralda aliás era bem um dilema usar fralda o resto da vida poupava-me imensa coisa em festivais de música coisas assim por mim a sério depois para as mulheres é diferente eu sou mulher que se alimenta cozido e que feijoada e não sei o que mas espera calma atenção não está especificado no biberão o grau de liquidificação da comida eu para mim iria calma mas há graus de há de tiras com os buracos maiores ok há uma de tina suficiente para cada um pernil se a resposta é não é fácil este tema calma 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 vamos daqui escalpulizar isto ao máximo para já não está a pergunta diz especificamente que temos que beber é beber ou é é beber diz beber alimentar-se o resto da vida por um biberão por um biberão portanto o biberão não está aqui especificado se há aqui uma não não ok eu não vou dar a volta a isto ok não vou pôr a reflexão no entorno já começam a fazer estava a dizer que se me der um biberão opa só a coisa que me irrita é ir a um restaurante e agora reservirem as merdas naquelas coisinhas de 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 feijão sabes que de repente é um copo ou lata de sardinha ou lata de sardinha eu não gosto disso não gosto disso é tudo tipo comer através de um biberão aliás até é uma boa ideia fica a dica para esse tipo de restaurante da hotelaria começar a usar biberões porque aliás eu suspeito que já existem sítios onde já o fazem existe certeza absoluta ah de certeza absoluta a supinha quem quem é isso pode ser a próxima moto dieta nanodieta uma cena assim eu quero pensar nas vantagens desculpem desculpem para mim não é tão óbvio quanto isso porque reparem eu tenho muito prazer eu tenho muito prazer é muito pouco higiênico então mas espera aí estamos a falar de uma coisa que eu nem uso boxe exato olha catarina eles nunca usaram um penso percebes aqueles assim grossos pois é isso vocês são estranhos é tão confortável sim era que era tão calmo nunca pensaram nisso não fazia o copo menstrual fazias o copo eu nem sequer sei muito bem como é que funciona mas eu sei que existe eu não sei como é que funciona mas sei que existe aquilo dá a sensação dos calções da malta que faz ciclismo é fofinho vocês iam gostar porque tens uma cena mas espera mas estamos a falar de cocó não é só xixi a fralda é para o cocó vai estar ali com cocó com cocó mas trocas aqui não diz que tens que usar agora vou ser eu que vou dar a volta aqui ele diz que temos que usar fraldas mas não diz que temos que usar as fraldas ou seja as fraldas é para fazer cocó e xixi mas tens que mudar a fralda mas mudas logo a seguir claro fazes cocó mudas a fralda fazes xixi mudas a fralda e dó dó desita a andar mota eu não consigo eu não consigo usar eu estou com o Rodrigo eu não consigo usar a fralda claramente eu nem estava a pensar em fazer as necessidades na fralda estava só a pensar no desconforto que era andar aqui todos os dias que você anda aqui dentro se é para fazer as necessidades a fralda então muito menos claro exatamente eu andar com fralda andava na boa o andar até andava na boa agora é fazer o cocó e o xixi e pá e há a coisa que me agrada muito pá que é aquele momento em que tu te sentas e descargas ok estou aqui pá já é uma desculpa para estar sozinho é uma desculpa para estar sozinho e a ver a minha portografia na casa do banho mas tu podes ir à casa do banho é a mesma exatamente uma fralda não faz sentido ô Unas ah pois digam-me uma coisa aos rapazes os rapazes vocês quando vão ao mar quando estão na praia vão ao mar fazer xixi vocês fazem os calções ou desviam os calções? eu desvio os calções também eu? sim eu não consigo fazer os calções imagina fazer uma tal eu faço os calções olha lá mas tu sabe que as raparigas também podem usar calções Rodrigo e biquínias nós também podemos fazer parte desse teu estudo não, não, não certo mas não sei estavas a fazer as testes de repente não, não neste caso em concreto é que nós eu estava a falar nos homens no sentido que nós temos órgãos proeminentes e temos que pôr o órgão de fora mesmo dentro de água era só mais nesse sentido exato era só nesse sentido vocês podem destapar o órgão mas adoro-os esse adoro-os esse olha eu até vos digo mais até vos digo mais até vos digo mais eu como já estou tão habituado a beber batidos de proteína epá ia-me gostar um bocadinho ia-me gostar um bocadinho ia-me gostar um bocadinho ia tentar depois variar tentava depois fazer um batido com um batido lá está um batido de uma feijoada uma feijoada à transmontana um batido de arroz de arroz de coelho à caçador ia fazer batido pá ia depois aprimorar e fazer isto tudo em batido mas é tudo em batido é muito mais prático pá ia perder uma coisa que é o prazer de comer garfo e faca e o convívio ia ser estranho as pessoas estarem a comer todas de garfo e faca e eu estar ali com o biberão ia ser muito estranho epá mas longe o biberão ao invés das fraldas eu sou time biberão all the way pronto está feito muito bem pronto estás falando queres acrescentar mais alguma coisa a Cátia não concorda a Cátia não concorda o Rodrigo está comigo o Marco também está comigo é time fralda só há uma coisa só há uma coisa no biberão que me podia meter um bocado nojo que é eu adoro queijo eu sou viciado em queijo mas o queijo tem que ser mastigado bebido deve ser uma coisa insuportável pois é era a única coisa que me ia chatear mas pronto tinha que abdicar no queijo pois é estou aqui a pensar se voltaria atrás ou não eu podia ter um ano experimentava seis meses experimentava seis meses não ia comprometer logo experimentava seis meses com o direito a voltar atrás não 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 nem nas telecomunicações podes fazer seis meses às frias nem pensa ou era ou se faz um ou se faz o outro exatamente não há que sair seis meses às frias olha que o céu se viu pois é pois é pois é depois de que as praudas você é uma espécie de estágio de estágio curricular não é? mas de estágio profissional tu viraste para o outro lado muito rapidamente ou por causa do queijo dirigiu-se para o lado das fatias não não foi sabes o que? porque eu pensei se isto era para sempre vai haver uma altura na vida em que pela idade vais ter que usar fraldas e depois estás lixado ficas com as fraldas e que vibram não tens nenhum prazer muito bem bem visto caraças então pronto vou dar a mão à palmatória vou dar a mão à palmatória isso também é verdade muito bem caraças pronto já e tu unas é tipo amanhã já mas espera aí mas espera aí mas espera aí calma calma não vamos abandonar isto eu não vou lagar este osso não vou lagar este osso espera aí mas se é uma inevitabilidade espera aí se é repara espera aí espera aí para tudo mas espera aí nada se eu escolher o biberão nada me impede de usar fraldas ok? pois nada me impede claro portanto todos os benefícios das fraldas eu posso ter quando eu quiser tenho só a chatice do biberão para o resto dos benefícios eu posso antecipar mas é que as fraldas não são benefícios exato não há benefício o que eu estou a dizer quando chegares a ver e me pôres obrigado a usar fraldas tens os dois castigos tens que usar fraldas e beber do biberão quando podias só usar fraldas e beber um bifinho das implantes exatamente ou unas mas tu não tens dentes pá tu já estás velho a partir do momento que tu precisas de fraldas tu já não tens dentes portanto vais ter saudades do biberão percebes? já nem faço a digestão das coisas já nem faço a digestão das coisas exatamente não sei e vai ser o teu filho a mudar as fraldas não é tu que as tiras são os teus filhos e prime vamos mudar o assunto vamos mudar o assunto isto está muito perigoso bora lá Luís Correia boas a todos é um dilema vou deixar-vos um dilema preferiam que para o resto da vida é sempre o resto da vida estas decisões é sempre o resto da vida preferiam que para o resto da vossa vida sempre que vissem um familiar seja presencialmente ou por videochamada misteriosamente o vosso peso aumentava para 250 quilos e tinha um forte problema com gases e só voltava ao normal no dia seguinte ainda com caraças ou para o resto da vossa vida sempre que andassem ao ar livre teriam de estar vestidos com um fato de astronauta e andar ao pé coxinho quando fossem para um sítio fechado escolhendo a vossa casa teriam de tirar o fato e andar nus boa conversa portanto só estaríamos normais em casa se fossemos ao supermercado teriam de tirar o fato e andar nus ok 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 eu já decidi eu também eu também vai Rodrigo começa a tua eu tenho uma questão repara sim sim questão desculpa só para escolher ser só para escolher ser antes de decidirmos a primeira é quando diz assim durante até ao final do dia não é? acaba com alguma coisa assim até ao final do dia ou como é que está o dia a seguir o dia a seguir é que faltava o dia a seguir ah exatamente o dia a seguir era o que? de manhã? tipo à manhã quando acordaços quando acordaços é quando acordaços é quando acordaços ah ok quando acordaços ok eu tenho um problema ok ok ah então escolher a primeira pronto é que eu sou casado e vivo com a minha família portanto eu todos os dias via o familiar e todos os dias tinha 250 quilos em cima eu não penso eu acordo e olho para a minha mulher e rebento logo e um problema com gases e um problema com gases tens que ter que aguentar é exato mas provavelmente é assim se acordaços sempre com 350 quilos e com um problema enorme de gases ias ficassem em família muito rápido também é esse problema se controlava sente que aqui o problema maior são os gases porque há soluções para isso há máscaras há máscaras e passado um tempo as pessoas habitam-se depois as pessoas habitam-se também as pessoas que moram ao pé das fábricas também se habitam com os cheiros portanto é uma questão mas imagina eu escolhi a primeira para esta lógica que é se tu só ligaste imagina eu agora só ligo aos meus pais ao final do dia por videochamada imagina se eu ligo um dia impecável chega ali e bato ali aquelas 8 ligo 250 quilos vou dormir com a peneia certamente 250 quilos é tramar depois acordo normal certo bem jogado ok ok mas espera aí mas isso iria eu é igual mas é que há aqui uma questão se isso tem efeitos como é que vai dizer se tem efeitos para o futuro ou seja vamos lá ver vamos imaginar que eu optei pela primeira e portanto com desconhecidos eu estava normal certo com desconhecidos eu estava com os meus 71 quilos normais é isso que está aí com desconhecidos mas a partir do momento em que eu conheço imaginem vamos imaginar que eu conheço alguém e esse alguém depois apaixone-me por essa pessoa essa pessoa já não é um desconhecido eventualmente até pode ser meu familiar se eu entendo de casar com ela ou é só para familiar mas isso tem efeitos depois no futuro familiares futuros relacionamentos que têm as ação é uma questão de não casares vives junto para sempre e assim a pessoa já não tem que uma coisa a união de facto a união de facto é familiar mas isso torna a pessoa familiar pode fazer IRN em conjunto e tem filhos uma pessoa que tem filhos era amigos com benefícios era sempre o pai gordo não, não eu vou escolher a segunda por uma razão muito simples era arriscado era arriscado mas passado um pedaço não, não eu faço tudo para andar nu passado um pedaço não era nada rua era só em sítios fechados fora era astronautas repara isto só ia causar algum frisson ia ser notícia durante algum tempo às tantas eu ia até ganhar dinheiro com isso era o gajo que andava sempre e eu ia ser notícia em canais noticiosos pelo mundo inteiro o homem que anda sempre na jornalta e ele vê negócio e tal lado impressionante e em Portugal ninguém ia achar estranho é mais uma cena de Unas é Unas a ser Unas eu ia achar eu ia achar estranho porque Portugal não tem propriamente uma seta espacial porque é que está aqui um astronauta como nós não faz não interessa não interessa não interessa Cátia mais é Unas deixou o tiktok e agora pronto é o astro-Una os fatos do astronauta dá para pôr patches patches era patch é da prozis estás a ver e ia ganhar tanto dinheiro tipo os fatos dos corredores dos astronautas também usar fraldas portanto acumulava eu estou eu estou eu estou mais eu estou mais virado para a segunda opção eu acho que a primeira apesar de pá há aqui uma coisa que me mexe um bocadinho comigo que é um gajo só valoriza quando está bem quando já esteve mal não sei se me estou a fazer entender ou seja se tu chegaste aos 250 quilos quando voltaste depois ao normal vi a estar boeda feliz porque já foste gordo e sabes que é é mau estar gordo estás a ver de ter os 250 quilos portanto tu ias valorizar e ias diz tu sabias que podias voltar ao normal podias comer toda a porcaria que tu fizesses ias jantar já passa 250 quilos mas amanhã vou acordar normal por isso vou enfardar o que eu quiser isso é um uso que pouca gente pode ver não é isso vou ter a fama sim e para não veres aquela tua tia boeda chata não é tipo é paulia não posso não posso não posso acho que esta é a semana esta é a semana que eu quero ficar magrinho já exato não não é tipo ah mas fora lá que não são pazes de família não sei o que ah não vou e este é muito mais cuidado que as palavras já não dizias assim ah louca cheia é pa este gajo é como família nunca mais ias dizer isso exato exato para mim és família exatamente porque nesse momento então não posso apanhar não posso apanhar bezeiras a primeira a minha bezeira está a ver isso dá tipo são todos irmãos e irmãs tu és meu mano tu és meu mano ouviste és meu mano não vamos ficar mesmo bué amigos não o que para a semana bora jantar é chinês bora bora pessoas que eu não conheço mais uma pergunta e chamamos o Chico para cumprirmos aqui uma hora de emissão o Chico já está aí entretanto já está estamos fazendo mais uma perguntinha então basicamente a pergunta é do Hugo Moreira e diz boa tarde equipa uma questão que me apoquenta como desbloquear telemóvel com Face ID com máscara ah pois é exatamente eu vi uma notícia sobre isso a Apple já está a resolver exato exato é essa notícia que eu vi que a Apple vai tentar ultrapassar essa questão deve reduzir o reconhecimento facial a esta parte da casa só aos olhos eu acho isto mesmo o cúmulo da preguiça não exato exatamente completamente ó o dedo vamos gastar milhões de dólares recursos como ao caraças tipo para se não porque os meninos querem desbloquear com a carinha não podem meter eu sou do tempo em que eu tinha que levantar do sofá andar 3, 4 passos e carregar no botão para mudar do canal 1 para o 2 também só havia 2 canais na altura ok e voltar outra vez para o sofá quantos filmes eu tive que mamar porque não me apetecia levantar do sofá por preguiça não mudava de canal porque não podia não podia e hoje os meninos os meninos não querem carregar o código como é que é possível sim mas não é chocante imagina oh Rodrigo estava-te a dizer que a Apple já começou a tentar resolver o problema imagina-se os milhões de dólares em recursos podiam se calhar ser usados para outra merda qualquer mas de repente não, não prioridades até se os meninos do iPhone querem ter a cara é chocante repare eles só gastam esse dinheiro que é uma forma de te controlarem ainda mais já não precisa da tua cara toda só precisa da metade da cara ou seja dos olhos a última preocupação a última preocupação deles é de facto desbloquear o telemóvel porque a inspiração são sempre essas coisas de uma inspiração certo não, não eu digo isto certo mas mesmo do não, mas as pessoas que se queixam não é? o fato das pessoas que se queixam exatamente fazer a impressão para isso acontecer é tipo pá, mas é que a merda do código pronto sim são dois segundos da tua vida sim vamos receber com alegria e contentamento o nosso Chico olá Chico bem-vindo hoje estás com o lugar muito Jedi exatamente que dia é hoje 4 de maio May the 4th be with you e a piada que isto é não, não só se diz que isto é Star Trek é um mime é um mime é misturar cuidado cuidado exato hoje é o May the 4th este é o meu roupão e sempre a casa ou o Chico Baca este é o meu cantinho então eu ainda pensei hoje trazer duas sugestões do Star Wars mas duvido que ou ainda não tenham visto ou então queiram ver por isso eu pensei pronto vejam o Mandalorian pronto mas saiu por acaso saiu hoje no Disney Plus o Behind the Scenes do Mandalorian e está muito bom porque eles usam aquela coisa mas nós não temos que caísse em Portugal não ainda não há em Portugal só na Inglaterra BPN mas também não problema BPN what e deixa-me só dizer que o Marco está muito bonito hoje sou só eu que achar o Marco está mesmo muito bonito eu porto um cabelo porto um cabelo vocês já agendaram quantos vocês já agendaram cabeleireiro? eu já agendei para quinta-feira eu vou quinta-feira eu vou pôr o lixo e venho correr para tomar banho eu sou completamente paranoico com esta história da Covid por isso esquece eu sou o primeiro que me meta nas mãos do cabelereiro é o que eu também é como eu tu não vais ao cabelereiro com medo de apanhar o vírus não de apanhar de transmitir exato eu vou cortar em casa eu não quero fazer parte ok ok não quero fazer parte da roda de colisão ok eu vou fazer o barbie depois vou para o cabelo sabes que vais apanhar horrível sabes que vais apanhar eventualmente exato parece que é inevitável e tu provadas imunizar não é mal sabes que vais apanhar sabes que vais apanhar vai ser a minha mãe 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 sim mas só não mais vai ser vai ser uma porcaria qualquer e vais apanhar vai ser apanhar então pronto as minhas sugestões esta dá para os dois porque os dois têm gostos semelhantes para a Cátia eu decidi não sabes não sabes estás a partir de uma premissa não sabes sim no geral no geral eu não sei porque eu faço coisas ao início quando eles quer perceber o que é que eram sim não faz mas este aqui vais gostar de certeza e o Rodrigo também então é a primeira sugestão está no HBO por isso quem tem HBO em Portugal quase certeza que dá para irem ver esta série chama-se The Larry Sanders Show que é uma série americana uma sitcom das primeiras nos bastidores de um late night talk show e a série foi criada pelo grande Gary Shandling que é dos comediantes americanos mais importantes da história da comédia e da televisão e esta série foi a série que influenciou séries que hoje em dia são das maiores influências como o Caribbean Enthusiasm o 30 Rock o The Office e coisas assim e foi este o programa que influenciou todas essas séries que é o The Larry Sanders Show pode encontrar na HBO e é The Larry Sanders The Larry Sanders Show e é pelo Larry Sanders Show mas aqui na imagem cara exato e tem imensos cameos de pessoal daquela altura ainda muito novinhos o Portugal não tem eu estou aqui ainda não tem tem que pôr o VPN e tem que pôr o American nós temos que arranjar um patrocínio para o Chico Dix de VPN claramente eu não sei se é muito legal não sei se é muito legal é legal é legal é legal não é nada legal é legal lá vai ir ver os conteúdos exato ver os conteúdos exato mais castigo por isso mas porquê que as pessoas têm VPN não foi isso é para proteger a sua privacidade também é para proteger a sua privacidade exato agora se dá para fazer outras coisas o problema já não é nosso exato claramente é só para isso que as pessoas usam mas pronto então pronto essa foi a minha sugestão para a Kátia e para o Rodrigo um dos meus filmes favoritos eu gosto muito de rádio é das minhas maiores paixões é rádio e há um filme que eu vejo pelo menos uma vez por ano e já li o livro também que é o Talk Radio é de 1988 e é um filme com o Eric Boghossian e com o Alec Baldwin o Boghossian vocês acham que não sabem quem é que ele é mas sabem ele no House of Cards na última season fez de Bernie Sanders no Uncut Gems fez do cunhado do Adam Sandler lembras-te? aquele gajo assim com o cabelo assim meio encaraculado e este filme é genialíssimo que é a história verídica de um radialista que foi assassinado em direto e porque começou no dia que foi não mas é minha vermelha vai gostar Rodrigo lembra-me lembras-te? não é minha vermelha não é minha vermelha não é minha vermelha não é minha vermelha o filme é genial porque basicamente o ponto é no dia que ele foi de rádio local para rádio nacional o gajo começou a dizer tudo mesmo à boca cheia e o pessoal que não gostou daquilo que ele foi dizer só entrou no coisa e pá 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 então depois escreveram um livro que é muito bom este filme é genial e lembro-me bem desse filme foi muito a inspiração do Howard Stern e do pessoal assim que era não nós temos ainda por cima a América que é o The Land of the Free é o único sítio no mundo onde a liberdade é até prioritária enquanto o Canadá e Portugal a nossa liberdade é um bocado diferente da liberdade dos americanos eles literalmente têm sim completamente eles literalmente têm amendment eles agora querem ir para a rua com armas eles querem ir para a rua com armas agora porque têm o direito de lutar contra o não querer ficar fechados em casa enquanto nós estamos noutro nível tanto no Canadá como em Portugal a gente percebe que a liberdade a nossa liberdade acaba quando começa a dos outros eles não a liberdade deles não acaba quando começam a dos outros têm liberdade podem ir a tribunal que é uma sociedade ultraliberal eles são ultraliberais e eles até explicaram isto esta semana que a sociedade americana foi criada no âmbito da liberdade lá está isso tu podes ter armas contra o governo quando nós vivemos noutra realidade que é nós fazemos parte do governo a gente está mal a gente pode se candidatar e eles não eles agarram armas e matam-os o que não faz muito sentido na nossa maneira de ver as coisas mais socialistas sim eu acho que isso das armas contra o governo não é só se o governo for repressor autoritário não é obrigar-te a ficar em casa em quarentena percebes para eles isso já é eles estão-te a obrigar a ficar em casa e tu não queres e ninguém te pode obrigar a ficar em casa tenho aqui a minha esta semana não sei se sabem mas o Canadá eu tenho a liberdade de apanhar de apanhar lança-rockets e a AR-15 porque um gajo nunca sabe se precisa de um lançador de granadas então baniram as armas todas que os americanos estiveram a lutar para não banirem estou a ver a diferença então eu sempre achei muito fascinante a cena da liberdade americana que acaba por ser muito mais redutora do que a nossa não liberdade como eles dizem é o país das contradições e da hipocrisia é o grande país e pronto foram estas as minhas duas sugestões espero que vocês gostem dos dois filmes e do muito obrigado Chico obrigado por acaso por acaso por acaso por acaso por acaso por acaso do Star Trek há pouco do Star Trek Star Wars sim eu por acaso ontem vi o último episódio do Picard o Star Trek Picard que mal horrível não gostaste eu até curti eu curti eu curti estava em Star Wars o problema é isso diz? por acaso estava em Star Wars o problema é isso não vejas não sejas Picard ainda não foi Picard obviamente não faz jus não faz jus àquilo que era Star Trek original Cátia eu estou contigo não faço a mínima ideia do que eles vão falar não faço a mínima ideia espero que todos continuem muito obrigado Chico muito obrigado Chico é um prazer Chico deixa de estar Chico deixa de estar deixa-me só perguntar à Cátia e ao Rodrigo o que é que andam a ver eu devo dizer que estou a ver e estou a curtir muito a série Netflix a Fauda fala de um grupo de operações especiais israelita é aquele conflito israelo-árabe da Palestina e tudo mais portanto estou a ver e estou a curtir muito acho que está muito bem feito portanto é aquilo que eu estou a papar agora e vocês? olha estou a ver o Killing Eve que saiu a terceira season agora a terceira season sim e está a ser escrita outra vez pela Waller Bridge pela Phoebe e nota-se é a diferença da segunda para a terceira depois vi ajuda-me o Fleabag o Fleabag 4-5 foi das melhores séries do ano passado também aconselho eu sei o que ela está a pensar até estou arrepiado ai que medo Phoebe adoro sabe que eu gostava muito e ver o que não está a ficar não vi então olha vem cá já tens o time de ficar quando pudermos vês ao Just for Laughs é bem fixe olha está combinado comecei a ver o Black AF não sei se alguém está a ver não se aconselha precisaram para ver vale a pena tem um boé de graça então vou ver só porque tu sugeriste vou ver só porque sabes sim ai eu já vi romances começarem por o menos isso parece um blind date igual que já na guitarra ai também gosto é a minha série tu vais gostar ai eu gostei obrigado depois tu mandes uma mensagem a dizer se gostei mas sem boés saber não sei se vocês já viram o Califato toda a gente está a dizer que está muito giro sim sim é muito bom já vi é rapidinho são 7 episódios 7 ou 8 episódios rapidinho muito bem feito muito bem interpretado 8 episódios não chegaste a ver o Anorthodox ou não não ainda não viu-se que agora está na Netflix que é um documentário é um documentário é um documentário é um documentário o Book of Circus também o Book of Circus é fixe o Caminho não tinha visto eu digo a toda a gente ainda não vi eu sei há boé coisa é uma long journey se começa a ver se começa a ver o Community aquilo é tem ali tem ali matéria para mas há para ir vendo é giro é giro para 20 minutos metes a tocar todas as séries são de uma hora até 40 esses de 20 minutos só para viu o Afterlife do Gervais não gostei muito sim também também vi também vi agora a segunda temporada do Afterlife eu acho que é exatamente choraste não acho que é uma carica eu não vou chorar eu que é mesmo tipo eu não gostei da primeira não gostei eu gostei da primeira não é que há mal feita é tipo chora 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 há um detalhe há um detalhe que eu acho mais do que as cenas de provocar o choro é tipo é exquisito é uma série não é muito normal aquilo que eu acho que é fascinante no Afterlife e não estou habituado a ver nas séries ou pelo menos assim como lembro é que quando eles dizem uma piada eles riem-se quando o Ricky Gervais diz uma piada as pessoas que estão com ele riem-se percebes? pá isso é comédia estás a ver sitcoms de comédia que são de hoje não é? mas que eu uso isso de piadas e ninguém se rie oh the fuck e aqui tem graça porque eles dizem uma piada e eles riem-se isso foi o grande ground break do Curb Your Enthusiasm foi a primeira série onde os gajos como não tinham script aquilo é só o outline os gajos começavam-se a rir porque pá estavam a fazer aquilo pela primeira vez e o gajo deixava e era improv isto é isto tem que se tirar este take não não este é o melhor take claramente porque eles estão-se a rir isto é tudo genuíno eu não sei se vocês têm tipo a melhor série de comédia de todas se vocês têm tipo clássicos ah ver isto ou Friends ou 30 Rock 30 Rock para mim é o Enthusiasm em Filadélsia pá é claro 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 tu viste o último episódio eu chorei no último episódio porque há um personagem eu não vi a última season ainda é muito bom há um personagem que durante 10 anos não sabe se ele é gay ou não mas repete lá o nome repete lá o nome a sério it's all in sunny in Philadelphia está sempre solo em Philadelphia mas isso é claro é claro basicamente eles têm a CNE eles têm o Danny DeVito não sei se gostas do Danny DeVito pronto mas é assim já existe Danny DeVito a sério é sério era o meu sonho era o meu sonho há bué de anos atrás venero eu fazia uma revisão para ir em 1997 já te vi por causa do que? do Batman? não 97 não é o Batman já foi para ir 96 97 do Junior? ele fez o ele fez o ele fez o o Junior que para mim é o Twins para mim eu vou explicar em Alcombau só viam 3 VHS só viam 2 VHS foram os filmes que eu mais vi a minha facet toda que é do Cabaré para o Convente e o Gébis não sei que todas as falas eram essas 2 VHS que eu tinha e sabes as músicas todas do Cabaré para o Convente que eu também eu já ouvi a música original mas esta não é adorava o Papa a dançar olha Rodrigo vou para não dizer quais são as séries que ele está a ver então acabei agora o Better Call Saul porque infelizmente acabou o gel não é? o gel participou na última season do Better Call Saul não eu acho que ele é mais parecido com o Marlon dos Azeitonas Marlon dos Azeitonas também o Lalo Salamanca é o Marlon dos Azeitonas e bom vi ontem por acaso o episódio especial do Parks and Recreations também vi também é uma série que eu adoro e também fiquei emocionado quando eles cantam o Bye Bye Little Sebastian eu sei que é um spoiler nem me digas nada eu sei o que é e comecei agora a ver a série do Michael do A Última Dança do Chicago Bulls eu não vou ver isto está bom está muito bem feito o Michael Jordan eu não gosto de basquetebol eu nem ligo nada de basquetebol mas ele está tão bem feito e na nossa infância foi brutal a gente não percebia nada de basquete e Michael Jordan toda a gente sabia quem é que era e comecei a ver finalmente o Madden que nunca vi é uma daquelas grandes falhas é muito bom muito bom comecei a ver só que infelizmente só que infelizmente não há tempo para ver mas é só episódios de uma hora mesmo sim e há uma série que não tem muito a ver com estas porque é uma série cujo cada episódio se fecha apesar de ser uma história que continua cada episódio chegou de espantologia o love e é não chama-se agora está para dar para os polícias não tinha para fazer a bonita não é branca chama-se for life for life for life que é for life que é a história de um tipo americano que foi condenado à prisão perpétua e a história é verdade e o tipo era pronto não tinha ninguém que o defendesse e os primeiros sete anos que ele está na prisão é estudar direito depois consegue-se defender e sair na liberdade durante estes sete anos fica a representar alguns colegas dele na cela que ele defende e que também os põe em liberdade ou seja isto é uma história e está onde? na Netflix? não está na Netflix o único sítio onde ele está em Portugal é no AXN que pronto tens que ver na televisão os episódios para trás não é? ah é uma história de vida incrível que é um gajo que é preso preso a perpétua e ele tem que estudar o direito para se defender a própria é uma história de vida isso acontece esse bué nos Estados Unidos bué porque eles não têm guita de sequer para chegar não há Sol Goodman é tipo o Mário Machado também aprendeu direito o Mário Machado é pá isso era tão bom se eu fiz uma série era tão bom é que era tão bom melhor chamar o Machado Cátia Cátia e Rodrigo muito obrigado por terem vindo já sabem reitero aqui o meu convite vocês estão intimados a irem ao Maluco Beleza em estúdio quando isto voltar tudo ao normal portanto ando de voltar ao Maluco Beleza mas em estúdio para sentarem no cadeirão amarelo obrigado Caterina obrigado Chico obrigado Marco voltamos amanhã para mais uma edição da Quarentena Beleza fechamos como começamos sempre as nossas emissões a vida é beleza quarentona a vida é beleza ah ok peço desculpa então pronto até amanhã tchau Cátia tchau obrigado a todos a gente é fechado como começámos a emissão é isto hoje ao noito não sei se vou ver o Last Dance se vou ver a Last Dance não sei se vou ver não caralças não sei se vou ver o primeiro episódio é 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 o primeiro episódio eles estão julgando uma Traditional Dance é o último logo é o Barca é o meu barco chegar é o um Cesc entra em um genérico vai, mas não está como é uma Wade Eu tô aqui, ninguém saiu, ninguém sai. Só quando eu não fechar a porta. Eu já fechei. Esqueci-me no programa do No Big Brother. Não sei se vocês já viram. Já. Pois é. É estranho, é estranho. Eu tenho zero vontade de ver o Big Brother. Já podem fazer o grupo. Já está acusando para mal.